Desde o início nós nascemos Com destinos separados Enquanto eu fui o escolhido Meu irmão foi rejeitado Mas a inveja cresceu E de repente tudo que era meu começo acesseu Mesmo quando eu virei um demônio A inveja não Desapareceu Só que tudo subiu Um passado esquecido Uma lembrança que há tempo já não lembra Já faz muito tempo que nós somos reunidos A casa, o que você pensa que dá a fazer? Diferente dos outros, o anseio não vale Mas tirado a tempo eu posso salvá-lo Você é meu descendente, eu te darei uma chance Mas sua morte pra mim é insignificante A casa você não deseja, vai me superar Então por que nos tá deixando seu corpo regenerar? Você escolheu morrer por isso O seu final Foi, 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 patético e ridículo Logo, logo vão morrer Suas histórias vão sumir Vem andar com a pedra e vento Continuem se sozado Eu quis ir da tristeza cheira pra me matarem no fim Parabéns Vocês conseguiram rasgar meu que morro Só na minha morte eu enxerguei Que eu nunca desejei ter poder Em um monstro eu me transformei Mas só queria ser que nem você Que nem você